Música Mas o secretário, o senhor já tem uma posição sobre a água? Já te dei a posição Não existe chorume, não existe poluição poluente naquela água Já te dei a posição Agora, você preferiu divulgar uma entrevista antiga com o Jair Poes dizendo que tem Não foi uma entrevista antiga O decreto 01, ele dispõe sobre a regulamentação do uso do atual cemitério O decreto 01, ele dispõe sobre a regulamentação do uso do atual cemitério Nós temos uma análise que foi provocada pelo secretário de saúde E o resultado deu no churume onde está contaminado o solo E onde que ele tirou esse núcleo churume? Eu não sei, mas eu antes de falar qualquer coisa, eu fiz análise da água Nós temos uma análise que foi provocada pelo secretário de saúde Eu antes de falar qualquer coisa, eu fiz análise da água Hoje eu posso dizer com segurança A água não tem? O senhor pode dar uma cópia desse resultado pra gente? Não é público? É público, mas depende da interpretação técnica Procura o... Procura o... Mas como que um resultado lógico pode ter interpretações diferentes? Eu não posso ficar conversando Ou você pergunta, seja objetivo Estou sendo objetivo A população quer uma cópia do... Quem disse pra você que a população quer? A população quer? A população é um direito da população A população é um direito da população A população é um direito da informação? Bem, o senhor vai... Nunca foi negado Então, então o senhor não vai dar a cópia O senhor vai dar... Não, eu vou dar a cópia Não, eu vou dar a cópia Porque é documento público Não tem que acessar pra qualquer um Desculpa Ah, o documento é público E o senhor não vai dar... Faça um documento, um requerimento Que eu não atendo o senhor A Constituição, ela diz o seguinte Que há de haver transparência Tem que haver transparência O documento é público Se for particular Então não pode ser mostrado Se ele é público Se é um direito da população E a Constituição garante Tem que mostrar Ah, o requerimento Requerimento O famoso requerimento Governo do requerimento Bom dia, secretário Tudo bem? Bom dia A respeito do laudo da água lá Do cemitério O laudo lá deu positivo Se vocês quiserem uma cópia A gente está querendo uma cópia Mas está havendo uma resistência Com o secretário do meio ambiente Eu resolvo pra você O senhor passa pra gente? Pode ser lá tarde Dá alguma cópia Tudo bem E quem que deu o laudo? Positivo Deu o que está contaminado Está contaminado? Então está confirmado Está confirmado Está contaminado Está contaminado Tudo bem, então Obrigado, secretário Tá bom Se você não conseguir Você passa aí embaixo Que nós vamos pra você Tudo bem Então é isso daí Tá bom Obrigado Mas o secretário O senhor já tem uma posição Sobre a água? Já te dei a posição Não existe chorume Não existe poluição Poluente naquela água Já te dei a posição Sou biomédico responsável pelo laboratório de análise clínica educativa E que efetuei as análises Da água do chorume do cemitério 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 Agora o que precisa fazer é o pessoal do meio ambiente ir lá como vai tratar Porque ela pode ser encaminhada para tratamento Ela é imprópria para uso Certo Vai que alguém chega lá e vai tomar essa água Só conta a minha Mas o secretário O senhor já tem uma posição sobre a água? Já te dei a posição Não existe chorume Não existe poluição Poluente naquela água Já te dei a posição Doutor, a respeito da água do cemitério? Então a água foi analisada Ela está alterada Tem indícios de contaminação E o secretário caminhou para o meio ambiente para as medidas cabidas Que canalizava a rede da Sabesp Essa contaminação pode causar algum risco ao ser humano? Se ingerir nessa água Existe o risco de trazer uma série de doenças Já é até infecções mais graves Mas tem indícios de infecção De contaminação No caso de ingestão haveria risco Um contato direto com a água Onde ela estiver desembocando no rio Pode ser um quadro de diarreia E essa diarreia pode levar a outras infecções mais graves O contato com ela não dá? Se tiver uma lesão de pele é possível Portanto a água do cemitério está contaminada? A água que passa na porta do cemitério sim Está contaminada? Contaminada Ela não pode ser despejada no rio da maneira que está sendo? Não existe poluição poluente naquela água Eu já te dei a posição Eu antes de falar qualquer coisa Eu fiz análise da água Hoje eu posso dizer com segurança A água não tem? O senhor pode dar uma cópia desse resultado para a gente? Eu mas... Eu tenho que ler a água E ele tem que ver a água Tá? E ele tem a ver a água E ele tem que ver a água Arraourt Música Música Homem progresso, o apunão é um sucesso Na negação é declarar Homem progresso, o apunão é um sucesso Na negação é declarar Na negação é declarar, claro que não Eu tenho opinião nesse papo de bundão Música Homem progresso, o apunão é um sucesso Música Agora eu tô no declarar